Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui hoje com a 12ª questão do IMI 2014, prova de matemática parte objetiva. O enunciado da questão diz o seguinte. Em uma progressão aritmética crescente, a soma de três termos consecutivos é S1 e a soma dos seus quadrados é S2. Sabe-se que os dois maiores desses três termos são raízes da equação, aí você tem aqui a equação x² menos S1x mais S2 menos 1 meio a zero. A razão desta PA é, então ele pede a razão da PA, a razão da progressão aritmética crescente. Ela tem três termos consecutivos, de forma que a sua soma é S1 e a soma dos quadrados é S2. Vamos começar. Quando a gente fala de progressão aritmética com três termos consecutivos, a gente costuma escrever um termo do meio, um termo central, aí você bota ele mais a razão, é o que está na frente, ele menos a razão, é o que está atrás. É por isso que eu escrevi aqui, o termo central A, então temos ele mais a razão e ele menos a razão. O que é S1? S1 é a soma desses três termos. A vantagem da gente escrever assim é justamente que quando a gente soma os três termos, cancela menos R com mais R, então S1 é igual a três A. Beleza? E o que é o S2? É a soma dos quadrados desses termos. Então é A menos R ao quadrado mais A ao quadrado mais A mais R ao quadrado. Veja que você vai ter o seguinte, daqui você não vai ter assim, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? E aqui você não vai ter o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Então vai ter A ao quadrado daqui, A ao quadrado daqui e A ao quadrado daqui, certo? Então 3A ao quadrado. O termo do meio aqui seria menos 2AR e o termo do meio daqui seria mais 2AR, então cancelariam. Sobraria o que ainda? R ao quadrado daqui e R ao quadrado daqui, então 2R ao quadrado. Esse é o nosso S2. O S2 é 3A ao quadrado mais 2R ao quadrado. Então, a gente olha aqui para essa equação que ele deu, né? X ao quadrado menos S1X mais S2 menos 1 meio igual a zero. Observamos que o coeficiente do termo em X ao quadrado é 1. Isso significa que o S1 aqui é justamente a soma das raízes dessa equação. Aí você vai dizer, por um lado o S1 é 3A, que a gente viu aqui, e por outro lado o S1 é a soma das raízes. E quais são as raízes dessa equação? Ele mesmo disse que as raízes são os dois maiores desses três termos. Então é esse e esse, né? A e o A mais R. Então 3A é A mais A mais R. A mais A é 2A. Joga para o outro lado menos 2A mais 3A, menos 2A mais 3A, A. Então fica daqui, a gente pode concluir o seguinte, que R é igual a A. Porque você vai ter A de um lado e R do outro. R é igual a A. Como R é igual a A, então aqui é 3A ao quadrado mais 2A ao quadrado, já que o R é igual a A. Então ficamos com 5A ao quadrado aqui. O S2 é 5A ao quadrado. Ah, professor, eu pensei que S2 era coraçãozinho. É, o pessoal brinca assim, né? Bom, o S2 aqui é 5A ao quadrado e o S1 é 3A. Como a gente já tinha determinado. Então a nossa equação, a gente pode substituir nela o S1 por 3A e o S2 por 5A ao quadrado. E daí, o que a gente usa agora? Bom, eu pensei em usar o seguinte. A gente não sabe que os dois maiores termos não são raízes. Então a gente pode trocar o X, por exemplo, ou por A, ou por A mais R. E a gente vai ter uma expressão verdadeira. Porque eles são raízes. Ou seja, se você trocar o X por eles, essa expressão aqui realmente vai dar zero. Então você acha que eu vou trocar por A ou por A mais R? Por A. Mais fácil. Então trocando aqui o X por A, eu vou ter o seguinte. Em vez de X ao quadrado, A ao quadrado. Em vez de 3AX, como o X é A. Então A vezes A, A ao quadrado. E aqui eu só repeti. Daqui é só finalizar a questão. Porque você vai ter 5A ao quadrado mais A ao quadrado, 6A ao quadrado. Menos 3A ao quadrado daqui, 3A ao quadrado. Então 6 menos 3, 3, 3A ao quadrado. Esse menos 1 meio joga para o outro lado mais 1 meio. Esse 3 que está aqui, do ladinho do A ao quadrado, ele passa para o outro lado. Se encontra com esse 2 multiplicando. Então você vai ter o A ao quadrado igual a 1 sexto. Ou seja, o A poderia ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 sexto. Só que o A é igual ao R. E o R é maior que zero. Como é que eu sei? Porque a progressão aritmética é crescente. Então a sua razão é positiva. Então o A deve ser positivo. Ele deve ser raiz de 6 sobre 6. Espera aí, professor. De onde é que você tirou isso? Tirei do seguinte. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 6. Racionalizando, multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo. Em cima fica raiz de 6. E embaixo fica raiz de 36, que é 6. Então o A... Normalmente a gente diria que é mais ou menos. Mas a gente já explicou que tem que ser positivo. Porque a razão é positiva. Então o A é raiz de 6 sobre 6. Mas a gente já tinha descoberto que o R era igual ao A. Então o R também é raiz de 6 sobre 6. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item B. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos. E compartilhar com todas aquelas pessoas que você conhece e sabe que amam matemática ou não. Tchau!